Tudo bem? Vamos ouvir o Jabá. Boa noite, companheira Bebel. Boa noite para todos e todas. É um prazer imenso participar de um ato desse e dizer que aqui no sistema prisional, como a maioria dos órgãos públicos, mas por ser um órgão de segurança, aqui as punições são tremendas. As perseguições e até a montagem, como tudo foi falado aqui já, até a montagem por as minárias, já são tendenciosas. Eu mesmo respondi em PAD, foi isso que me trouxe até o sindicato há 20 anos atrás e por conta disso eu acabei virando militante e hoje estou aqui presidente do Cifros PESP. E quero até denunciar aqui o nosso caso mais recente. Em janeiro de 2021, nós tivemos seis companheiros demitidos, três deles já estavam com o tempo completo para aposentadoria. o procurador do estado de São Paulo, o procurador no relatório final, ele colocou que a pena seria para três, dos seis, três deles suspensão de 60 dias e três deles suspensão de 30 dias. E o secretário foi lá e deu a pena de demissão para seis deles. Então, nós estamos aí com nós e o Sindasco, outro sindicato também da base, nós estamos defendendo esses companheiros, temos recursos administrativos. Então, essa iniciativa é muito boa. Eu quero fazer aqui um apontamento que nós temos uma advogada que já atua há mais de oito anos na Procuradoria Geral e ela faz um apontamento que nós sempre estamos fazendo cursos com nossos advogados para ele estar atualizado e ela até manifestou que nós temos que mudar a legislação. E seria principalmente a legislação vigente que nós temos é a Lei 10.261, que é o Estatuto do Servidor Público, onde ali nós temos que mudar a autoridade que faz a punição. Porque, assim, a tese é o seguinte, como que alguém que acusa ele pode dar a punição? Então, o Procurador faz todo o trabalho lá, ele ouve todo mundo, tem a apuração preliminar na unidade e, após isso, o secretário que ele pede para instaurar o procedimento depois ele vai dar a punição. Então, nós teremos que trabalhar dentro desse GT, já coloquei a disposição do nosso jurídico também dessa causa, a disposição para também ajudar de repente não só nesse GT, mas também nessa elaboração de repente de mudança dessa legislação. E não só isso, nós temos vários companheiros que eu digo a minha sindicância mesmo, eu denunciei a minha diretoria da unidade na época e ela na apuração preliminar ela virou contra eu e mais dos companheiros que denunciamos e isso acontece com todos. Então, acho que chegou a hora de a gente dar um basta nisso com essa luta que a deputada Bebel e todos os sindicatos e os deputados também para a gente dar um fim nisso. Agradeço a oportunidade e aí, inclusive, um dos companheiros nossos que estavam nesse PAD faleceu semana passada vítima do Covid e ele foi demitido como ele tinha um cargo, ele tinha uma formação em técnico de enfermagem foi trabalhar numa foi trabalhar num hospital e pegou o Covid e agora nós estamos aí com um recurso estamos aí depois a casa judicial e é claro que essa luta aqui vai beneficiar muito inclusive a família dele que nesse caso ele for reintegrado a família vai poder pegar a pensão. Obrigado pela oportunidade e vamos à luta. Eu agradeço tá? Muito obrigada Fábio e estamos juntos vamos caminhar juntos tá? Enfim é isso a vida é dura para nós servidores públicos.